É só isso, não tem mais jeito, acabou Boa sorte, não tenho o que dizer, são só palavras E o que eu sinto não mudará, tudo que quer me dar É demais, é pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais Yeah, that's it, there's no way, it's over Good luck, I have nothing left to say It's only words, and what I feel, won't change Tudo que quer me dar, é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais Irais When the night has come, and the land is dark, and the moon It's the only light we'll see Miedo no, no tendré, oh, I won't As you started, just as long as you stand Stand by me And darling, darling, stand by me Oh, oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me Stand by me Stand by me If the sky that we look upon If the sky that we look upon Should tumble and fall And the mountains should crumble to the sea ? And the sky that we look upon An street in fantasy And the inner... Oh, stand by me If the sky that characteristic or not Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri